Obrigado, será feito. Deputada Raquel Muniz, Vossa Excelência dispõe de até três minutos. Senhor Presidente, nobre deputado, meu Estado, Linco Portela, senhores deputados, senhoras deputadas, após seis meses no Parlamento, eu entrego para a minha comunidade um trabalho feito pelos jornalistas Ana Karenina, Fred Mendes e Ludmila Guimarães, com todo o trabalho que eu tenho realizado, não só aqui no Parlamento, mas fora dele também, nas audiências nos ministérios, trabalho também feito nas cidades onde eu retornei para agradecer e para dar continuidade ao trabalho como compromisso de campanha. Esses seis meses vocês receberão, através do nosso jornal, um resumo de todo o nosso trabalho. Quero também disponibilizar para os vereadores que nos apoiaram, os prefeitos, a sua presença aqui no nosso gabinete. Hoje, a gente recebendo os vereadores que vieram para a marcha, colocar para vocês que é o gabinete de vocês. E quero também falar que vamos estar no Norte de Minas, fazendo essa entrega desse trabalho realizado aqui nesses seis meses. Quero agradecer os parlamentares que me acolheram nas diversas comissões das quais participo, o nosso presidente Eduardo Cunha, o presidente do meu partido, o pastor Everaldo, o líder do meu partido, o deputado André Moura, enfim, todos vocês e funcionários também aqui da casa que têm nos ajudado. E dizer da alegria, depois desses seis meses, de apresentar esse trabalho, essa prestação de contas do meu mandato. Quero também fazer dois convites. Amanhã estaremos com o diretor executivo da nossa frente parlamentar da agropecuária, o João, na cidade de Montes Claros, no sindicato rural, junto com a nossa sociedade rural, com os agricultores da agricultura familiar, debatendo a questão da dívida agrária, entre outras possibilidades também de produção do Norte de Minas. E convidar todos os parlamentares, todos os ouvintes da TV Câmara, para que possam participar das nossas tradicionais festas de agosto na cidade de Montes Claros, que já iniciaram, foi a abertura ontem. E quero que vocês todos possam participar dessa bonita festa. E eu tive a oportunidade de mostrar para vocês aqui na minha posse uma indumentária usada que eu usei aqui para representar a minha região, que foi usada no dia da minha posse aqui, que é os catopês. É uma festa muito tradicional na minha cidade, no Norte de Minas, em Montes Claros. E para encerrar, dizer para vocês que na próxima semana, na terça-feira, estaremos lançando a nossa primeira frente parlamentar pela BR 251, conhecida como Rodovia da Morte. Eu, como médica do trânsito, não poderia deixar de abraçar essa luta por essa BR que sai da minha cidade de Montes Claros, passa até Salinas, vai até BR 116, e que tem ceifado muitas vidas. E eu tenho certeza que vou contar com a presença dos nobres parlamentares, do nosso presidente. Muito bem.